Fala galera, beleza? Eu sou o Capi e esse é o Capi de Bike. Então, bora pedalar? E o que acontece assim, cara? Mais um Capi em Forma, beleza? Segunda-feira, outro Capi em Forma. E hoje nós teremos dois Capi em Forma. É, meu... E o primeiro nós vamos falar sobre o Big Biker. É, você fala assim, pô Capi, esses dias atrás já não teve um? Sim, aquela foi a primeira etapa, que foi em Itaiandu. Agora nós vamos falar da segunda etapa, que é em São Luís do Paritinga, beleza? Mas antes disso, cara, eu quero mandar um agradecimento bacana aí pro pessoal da Bike Zetas. Eles deram uma atenção toda especial pra aquela promoção que nós fizemos lá. Por quê? Nós demos a camiseta, que estava lá na promoção, uma camiseta de ciclismo bacana pra caramba, que eu já tô usando a minha, que eu ganhei uma outra no tamanho certo pra mim. E eles fizeram uma coisa muito legal, cara. Eles deram um brinde também pra quem participou e não ganhou a camiseta. E o que eles deram de brinde? Vou mostrar pra vocês. Chegou pra mim também. Olha só. Já tá aberto, tá? Sabe o que é isso aqui? Bandanas. Cara, muito legal, cara. Deixa eu tirar aqui. Então assim, quem ganhou a promoção, quer dizer, quem não ganhou a promoção e participou, eu até dei um recado lá pro pessoal, olha, meu, participou da promoção, não ganhou a camiseta, entra em contato com o pessoal da Bike Zetas que vai ganhar um brinde. Então, o brinde que a pessoa ia ganhar era isso aqui, olha. É ou não é show de bola? Isso aqui, meu, você amarrar a cabeça, ela vai proteger seu pescoço, vai fazer com que o suor desça pro lugar correto, não fique escorrendo pelos olhos. Uma bandana dessa daqui evita o tipo de problema e ainda protege a nuca do sol forte, cara. Muita gente usa. Eu uso pouco. Geralmente eu uso uma bandana assim quando eu vou fazer uma distância mais longa, tá? Aí tem a pretinha também, olha. Só pra lembrar vocês, tá? Essas bandanas, eles não vendem, tá? Eles não vendem. Eles não fazem pra vender a bandana. A bandana foi um brinde especial que eles fizeram pra promoção com a PID Bike. E eu acho que eles devem ter algum esquema de brinde pra outras situações de promoção, tá? É só promocional, não é pra vender. Então, infelizmente, quem não participou da promoção, perdeu. É, meu amigo. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link direto do PID Bike lá. E eles ainda estão segurando a promoção de 10% pra seguidores do canal PID Bike. Só que eu acho que não dura muito tempo, tá, gente? Então corram pra não perder essa promoção, tá bom? E aí quem sabe, dependendo das camisas que vocês comem, vocês não ganham um manguito ou talvez uma bandana dessa. É, eu tenho que tentar, né, meu? Dá uma chavecada lá, mas de repente... Então, agora vamos praquilo que interessa. Primeiro, o Capim Informa de hoje, nós vamos falar sobre o Big Biker de São Luís do Paraitinga. O que vai acontecer no dia 5 de maio. Tá pertinho, hein, gente? Não percam a oportunidade. Inclusive, já vamos até partir pra falar das inscrições. As inscrições já estão no segundo lote, então quem perdeu o primeiro lote de inscrição perdeu a chance de comprar o kit com camiseta de ciclismo, outro kit que tinha breté e outras coisas. Então quem for se inscrever agora só tem direito a comprar o kit básico. E o kit básico é uma camiseta casual. Valor da inscrição. 170 reais o valor da inscrição, tá, gente? É pesadinho, mas o Big é uma prova grande. Volume grande de pessoas, trajeto longo, é pesado, né? Até justifica um pouquinho o valor, é difícil mesmo, tá? Tem bastante staff envolvido, então é complicado. As inscrições, elas se encerram no dia 28 do 4. A retirada dos kits vai acontecer no dia da prova, no local da prova, que é na Praça Oswaldo Cruz, lá em São Luís do Paraitinga. E a retirada do kit deve ser feita entre as 7 da manhã e as 9 e meia da manhã. Até dá pra fazer a retirada desses kits no dia anterior também. Então se alguém for, por exemplo, ah, eu vou me hospedar em São Luís do Paraitinga, você tem que retirar o kit no mesmo local, mas é das 4 horas da tarde até as 19 horas, se eu não me engano. As largadas. As largadas vão acontecer. A Pro larga às 8 e 15 da manhã. A Sport, olha só, por isso que eu falei pra vocês, o volume de pessoas é muita gente. Eles tiveram que dividir a Sport em dois grupos. Então tem a Sport com placa verde, que larga às 9 e 10 da manhã. E tem a Sport com placa vermelha, que larga às 9 e 40 da manhã. E aí depois, em seguida da última da Sport, larga a categoria Light. O percurso da Light, desculpa. E a premiação, o pódio, vai ser às 1 e meia da tarde. Então vamos falar dos percursos, né, cara. Inclusive é até bom ter soltado esse vídeo agora, que deu tempo de eu me atualizar. Eles tiveram uma alteração de percurso lá. O percurso da Pro e o percurso da Sport aumentaram um tantinho razoável lá por causa de um trecho que não vai poder passar. Então eles tiveram que jogar um pouquinho maior. Então vocês podem ver aí no mapa, aí tem um trechinho lá em cima, lá, que ele foi alterado, certo? Então era uma linha mais ou menos assim, jogou pra cima, tá bom? É o da Sport e o da Pro. O percurso da Light não mexeu nada, continua o mesmo. Então vamos lá. Vamos falar pra vocês, então, dos valores reais aí, tá bom? O percurso da Pro vai ter 86,64 km, certo? Com 2.084 m de desnível acumulado. O percurso da Sport serão 68,7 km com 297 m de desnível acumulado. E o percurso da Light, 26 km com 26,28 km, certo? Com 487 m de desnível acumulado. Esse é levinho, hein, cara? Tá bem tranquilinho o percurso da Light aí. Então como vocês viram no mapa geral, eu coloquei pra vocês tanto o mapa de cada categoria com a sua respectiva altimetria, e também o mapa geral lá, que tá mostrando todos os percursos juntos, que eu mostrei pra vocês lá, tá bom? Premiação. Cara, premiação em dinheiro somente pra Elite Pro, certo? Então categoria Elite no percurso da Pro vai ter premiação em dinheiro. E é uma graninha razoável, hein, galera? Quase mil reais pro primeiro colocado, só pra vocês terem uma ideia. Pros demais, troféuzinho do primeiro ao quinto colocado, todas as categorias, certo? Todas as categorias, troféuzinho do primeiro ao quinto colocado, e medalha de participação pra geral, pra todo mundo ter medalha de participação. Essa prova, na verdade, eu não tenho muito o que dizer dela. A única coisa que eu vou fazer pra vocês é que é uma prova bem dura. Eu conheço algumas partes da estrada por onde vai passar a prova, mas eu nunca participei da prova em si. A região lá é fantástica, cara, pô, Serrada Mantiqueira, é... Tem belezas naturais, assim, à vontade, é muito legal mesmo, tá? Então, vale a pena a participação lá. E sobe muito, como vocês viram ali, a categoria Pro, meu, 2 mil metros de desígnio acumulado, é puxadinho, tá? Eu vou estar colocando na descrição do vídeo aí também o link do site deles, certo? Onde lá você tem a inscrição, tem tudo, tem bastante, o site é bem detalhado. Então, dê uma olhadinha lá, tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Daqui a pouco sai o próximo, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá aquele joinha pra colaborar com a gente. Se inscreve se ainda não for inscrito, galera. Um novo força pra nós aí. A gente ainda não chegou em 2 mil inscritos, mas estamos quase lá, hein? Tá pertinho. É isso daí. Então, bora pedalar? Tchau. 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 Tchau.